Olha só gente, liderança comunitária faz registro aí no Parque Lagoas do Norte e mostra o estado de total abandono daquele espaço. Coloca no ar por favor meu amigo Alisson, vai! Vou mostrar pra vocês a situação que se encontra aqui nas proximidades dos vestiários e quadra de areia, tá bom? Olha aqui ó, esta árvore caiu, até o momento nenhuma equipe da prefeitura se manifestou aqui no parque, você tem uma ideia, olha aí ó, olha só. E com tristeza que a gente registra também a situação ó, que se encontra o telhado aqui, olha aí, a árvore arrancou a raiz toda, olha aí ó, olha aí, caída. Tem outra lá na frente, caída, mas o que chama atenção é que os vestiários, que a prefeitura abandonou aqui o parque. Pode até ter uma gestão aqui no parque, mas é como ela fosse inexistente, fosse só pra receber o contra-cheque. Olha a situação que se encontra aqui, olha, olha só. Olha só a situação que se encontra aqui os vestiários aqui no Parque Lagoas do Norte. Eu vou dar a volta aqui, pra mostrar pra vocês. Aqui ó, aqui existiu um bebedouro. Pela ausência da guarda municipal, foi roubado o bebedouro daqui do Parque Lagoas do Norte, nos vestiários. Eu vou seguir mais à frente pra mostrar um pouco mais do que a situação do Parque Lagoas do Norte. Legal mesmo, só tá mesmo a lagoa, né? Tá bonitinha, mas isso aqui não tem ação da prefeitura não, olha lá, tá cheio de água a pé. E aí eu vou adentrar aqui nos vestiários do Parque Lagoas do Norte, precisamente aqui na área de esporte. Olha só a situação de abandono que se encontra aqui no parque. Olha só, olha só o que os vândalos fizeram. Por quê? Porque aqui não existe mais guarda municipal pra fazer a segurança deste local, ou pelo menos garantir que não destruam o Parque Lagoas do Norte. Olha só a situação, olha, roubaram todos os vasos, as pias foram roubadas, aqui não foram roubadas, foram quebradas. Olha a situação ali, só tá o local do vaso, você tem uma ideia. Então assim, a gente vê com tristeza a destruição do patrimônio público. Realmente, viu, meu amigo Wallace, a gente vê com tristeza esse espaço tão bonito, esse espaço que é uma espécie de cartão postal da Zona Norte da nossa capital Terezina. E a gente sabe que falta ali uma fiscalização efetiva. Mas a gente sabe também que existem ali pessoas que não querem se comprometer com o bem-estar das outras. Porque essa questão bem ainda, essa deteriorização, tá certo o senhor de nome? Não vou repetir porque pode não sair do mesmo jeito, mas são membros, entre aspas, da comunidade que não gostam de ver a coisa organizada, que vão lá e infelizmente... Vou mostrar pra vocês a situação. Infelizmente, deixam desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Essa questão dessa árvore aí já é um fenômeno da natureza. Essa árvore caiu, era pra alguém da prefeitura ter ido lá, ter tirado, colocado ela longe dali. É o mínimo que isso poderia ter acontecido. Mas outros problemas que essa liderança acabou de mostrar aí, você vê que é... Olha aí, olha aí, tá vendo? A comunidade tem que se unir, denunciar, ligar pra polícia. Diz, ó, estão fazendo isso aqui. Gente, é tão complicado. É uma gestão pública porque a gente cobra, 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 cobra. E quem está, às vezes, quem está à frente, às vezes, quer fazer melhor, mas não tem, assim, as condições adequadas e nem o apoio que merece.